Expectativa para um grande jogo, São Paulo e Atlético Mineiro. Copa do Brasil, quartas de finais. O Atlético Mineiro nunca perdeu para o São Paulo quando o Hulk estava em campo. Também o São Paulo prepara uma homenagem ao jogador esquerdo do Nacional, que na última semana se sentiu mal no jogo contra o São Paulo pela Libertadores e acabou falecendo no dia de ontem. O futebol hoje está de luto, vai ter um minuto de silêncio no jogo do São Paulo e o Atlético Mineiro. Deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva. Crédito Azal, ESPN Brasil. Mas pela partida que o Rato fez contra o Nacional. É, deu passe, jogou para caramba. Mas o Elito também no jogo que jogou de titular foi contra o Vitória. Jogou para caramba, fez gol também. Ou seja, ele tem opções. Eu acho que falta esse encaixe ou treinar, de repente, um pouquinho mais o Rato lá do lado esquerdo ou o Eric do lado esquerdo para brigar com o menino, que é um menino, tudo bem, de 18 anos, mas que já chegou com uma estrela aí de fazer gol. Você quer dizer que se o Lucas entra de ponta direita, não tem problema. O negócio é ele entrar de ponta esquerda, é isso. A direita ele vem com mais facilidade. Ele joga em todos os lugares do campo, né? De qualquer lado ele vai ser o meio aberto. Mas ele é o cara que fica sem espaço quando ele joga aberto lá na esquerda. Por dentro ou pela direita, ele consegue trazer, ele consegue... Até porque do lado esquerdo você tem um jogador que passa. Do lado direito com o Rafinha não vai ser o jogador que passa. Quando está jogando Igor Vinícius, sim. Você tem mais um ali, são dois pela direita articulando. Até quando o Rodrigo Nestor cai pelaquela direita, você consegue fazer alguma coisa. E o resultado do jogo contra o Nacional no primeiro tempo foi muito abaixo. Essa formação que está entrando. Então vamos ver. Vamos ver o que o Zubi... Do meio para trás eu acho que está redondo. Sim. O Ferraresi foi o anânime aqui. É, o Ferraresi vai entrar no lugar do Alan Fran. Anânime da entrada dele e não do Sabino que está voltando, que não jogou mal, hein? Pelo contrário, deu conta do recado. Mas eu acho que o Ferraresi está um pouquinho na frente. Se ele não tivesse o lateral direito, aí sim. Aí ele botaria o Ferraresi novamente lá, o Sabino por dentro. Ainda tem o Juan no banco, ainda teria opções. Essa questão do Nacional é importante da gente observar, porque assim, o Nacional já era o jogo de volta, né? Hoje é o confronto que o São Paulo tem em casa, Pascoal. Vai ter que propor esse jogo, não pode ficar esperando. Eu sempre digo para vocês que o jogo em casa é o jogo da decisão de cada um. O jogo da decisão do Atlético é lá, quando for jogar na Arena MRV. O jogo da decisão de São Paulo é hoje. Eu não teria nenhum problema de escalar o William pela ponta esquerda. É, eu também não. Zero de problema. O garoto, esse William, ele só não jogou. Mas aí o rato, desculpa te interromper, mas é porque assim, aí você tiraria o rato? Tiraria o rato. Mas ele não foi bem contra o Nacional? Sim, o Luciano joga bem ali, não? Joga, lógico. Ah, então tá bom. O Luciano joga bem ali, não? Joga. Ah, então tá bom. Tá resolvido o problema. Na verdade, o William Gomes estaria entrando no lugar do Ferreirinha. Isso. E não do rato. Não do rato. Eu não teria nenhuma dúvida. Você vai falar assim, ah, mas o garoto tem 18 anos. Ele é o melhor jogador da base do time de São Paulo. Ele só não jogou antes porque ele não tinha renovado o contrato com o São Paulo. Por isso é que o São Paulo não botou ele pra jogar. Eu sou de falar real pra não ficar enrolando o cidadão que tá vendo a gente. Ele não jogou antes porque ele não tinha renovado o contrato. Quando ele renovou o contrato, ele jogou. Aí deu uma sapatada ali fora da área com o pé esquerdo, arruma um passe pra outro gol, tá ali presente dentro da área, é um garoto que tem velocidade. E é bom lembrar. A gente sabe se vai jogar lateral direito no time do Atlético Mineiro? Ah, sabe quem vai responder tudo isso pra gente? É do Afonso. Ele vai dizer, inclusive, se tem alguma chance disso que o Osvaldo Pascosa tá querendo acontecer. Eu fiquei até desorientada quando você deu essa possibilidade aqui. Eu fui lá na zaga. Falei, ué, o Ferrares vai jogar na zaga. É lá atrás, é pra esquerda, mas é outra coisa. Cadê o Edu Afonso pra conversar com a gente e dar uma previsão? Agora é dentro do estádio, já olhando o gramado, Edu. Tá mais quentinho lá dentro. Tá mais quentinho, né? Mas não tem lugar quentinho no Morumbi, não. É tudo geladinho no Morumbi, não tem jeito, não. Então, Edu, me conta aí, é de lado a lado, né, já que a gente tá levantando hipóteses aqui, a escalação só sai mais tarde, jogo um pouco mais tarde. E eu quero saber, assim, o Pascoal já é ousado, já tiraria o rato pra colocar o menino na ponta esquerda, colocar o... Não, é que não joga a Ferreirinha. Não, mas não tá jogando, gente. Ele tá machucando o Ferreirinha, botar o garoto no lugar do Ferreirinha. Ele dá posição. Ferreirinha dá posição, o garoto é na posição. Mas o último jogo foi o rato. Sim, mas aí, porque não tinha ainda o garoto, agora já tem. Deixa eu não falar. Conta aí, Edu, se tem alguma chance disso acontecer e me dá o lado do galo também na sequência, amigo. Claro, Daniel, eu tô aqui do lado de dentro, mas não pense que o frio é menor do que lá fora. Eu que coloquei o casaco mais grosso pra fugir do frio. Expectativa de oito graus aqui durante a partida às nove e meia da noite. Bem, primeiro, respondendo o Pascoal, eu acho que pro segundo tempo, sim. Pra começar, a gente não vê mais treino, mas alguns indícios, né? O rato foi o escolhido pra dar as declarações pré-jogo pra TV São Paulo. Normalmente, o cara escolhido pra dar essas declarações é o cara que joga. Eu não lembro de alguém que deu declaração e não jogou. Então, ao que tudo indica, o Wellington Rato vai começar dessa forma, né? Pela direita, com o Lucas meio perdidão lá do lado esquerdo, nessa linha de três que fica atrás do Caleri. O William Gomes fez o seu gol no domingo primeiro, já tinha entrado em algumas partidas, mas foi o primeiro jogo como titular, como profissional aqui no Morumbis, contra o Vitória. E no dia seguinte, ele renovou o contrato com o São Paulo até dezembro de dois mil e vinte e oito. É o contrato mais longo do atual elenco do São Paulo. Até dois mil e vinte e oito, quatro anos e um pouquinho, né? Quatro anos e meio aí de contrato, com uma multa gigantesca pra sair pro futebol da Europa neste período. Bem, vamos subir aqui uma possível escalação do São Paulo, porque, assim, muita gente foi poupada, alguns jogaram desde o início e outros entraram no decorrer do jogo contra o Vitória, que acabou ficando meio complicado no segundo tempo. Mas o time que vai jogar hoje tem Rafael no gol, na lateral direita o Rafinha, o Igor Vinícius e o Moreira são em transição nessa semana. Ao que tudo indica, estarão à disposição pro jogo contra o Fluminense no final de semana e aí dá pra dar mais uma descansada no Rafinha. A Arboleda tem essa dúvida na zaga, o Ferrares é o mais cotado por vários aspectos. Tá mais tempo no clube, jogou muito bem contra o Vitória, é o substituto imediato tanto do Arboleda como do Alan Franco. Mas há quem diga, e eu recebi a informação, que o Sabino treinou no time titular em determinado momento e pode ser a surpresa formando a dupla com o Arboleda. O Wellington na esquerda, no meio de campo, o Luiz Gustavo, que até jogou bastante contra o Vitória e o Bobadilha, que foi poupado, essa linha de três com o Rato, com o Luciano e com o Lucas Moura e o Caleri, que também jogou bastante tempo contra o Vitória, enfiado lá na frente. O Galo, o Galo chega com algumas novidades, o Hulk, sem dúvida nenhuma, é a grande atração, vai voltar a formar a dupla com o Paulinho, entra na vaga do Vargas, o Hulk ficou sete partidas longe e destas sete, nas últimas cinco, o Galo só venceu o São Lourenço por 1x0 na Libertadores. Na última, perdeu por Fluminense e antes vinha de três empates seguidos no Campeonato Brasileiro. O Milito, após o jogo contra o Fluminense, falou, ó, Brasileirão título não dá pra pensar, nós vamos apostar nas duas Copas e aí vê o que acontece no Brasileirão. E reconheceu que é o pior momento do Galo nesta temporada. O Alonso e também o Sarabia, eles treinaram durante a semana, eram dúvidas, viajaram com a delegação, o Alonso vai jogar, o Júnior Alonso, mas o Sarabia ainda briga por uma posição com o Bruno ali na zaga. Então, uma linha de três zagueiros, o Eberson estará no gol da equipe do Galo, uma linha de três zagueiros com essa dúvida, o Saraiva ou o Bruno Fux, o Batalha e também o Alonso. No meio de campo, a gente vai ter o Scarpo e o Arana, um de cada lado, e ali no meio o Alan Franco e o Otávio. E no ataque, Bernard e a dupla atacante, Hulk e Paulinho. É esse o Atlético Mineiro que vai tentar esse primeiro bom resultado, não perde para o São Paulo, desde 2020, as sete partidas com o Hulk em campo. O Atlético nunca perdeu para o São Paulo, Dani. Então, o jogo de hoje promete, apesar do frio, mais de 50 mil torcedores. E daqui a pouco, ainda durante o seu programa, vai chegar o São Paulo e vai ter uma festa gigantesca e uma homenagem muito grande ao esquerdo e ao nacional, do lado externo do Morumbis. Dani? Ah, Edu, boa, a gente está de olho aqui. Deixa eu aproveitar esse gancho do Edu, porque o Vlad também está no Morumbis e ele está justamente na preparação dessa festa. Já, já a gente volta a conversar com o Edu, mas o Vlad pode mostrar para a gente? Já está aqui, já pintou no nosso telão, o Vlad ao lado da torcida. Imagino que esteja um clima de homenagem aí, não só ao São Paulo, mas também ao esquerdo. Vlad, como é que está a situação do lado de fora do Morumbis? É isso, Dani, um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Mais de 50 mil ingressos vendidos, a movimentação aqui nos arredores do Morumbis já muito grande, tomada já por torcedores, as ruas já foram fechadas. O pessoal está esperando o ônibus do São Paulo chegar, vai ter uma homenagem muito bonita ao esquerdo, que faleceu ontem. E a gente vai conversar agora com os torcedores do São Paulo para saber como está o clima, também a preparação para esse jogo. Eu queria estar se perguntando para vocês como está o São Paulo, vendo uma boa fase, principalmente nas Copas. O que esperar desse jogo contra o Atlético Mineiro? 3 a 0. 3 a 0. Com certeza. Está bastante otimista, né? Costuma vir trazer a família sempre nos jogos, como que é? É a segunda vez que estão no estádio, os dois. É, para assistir o jogo, sim. Me conta uma coisa, você veio com o papai a terceira vez no estádio, vi que você está com o seu bichinho de pelúcio. Qual é o seu jogador preferido do São Paulo? Lucas. Lucas, é mesmo. Ah, o Lucas é craque, né? E quanto que vai ser o jogo hoje? 3 a 0. Também está bastante otimista aqui, o pessoal também, ó. Vem cá, a gente vai mostrar aqui, pedir para o nosso repórter, para o Rodrigo dos Anjos vir aqui, para a gente mostrar o pessoal com a camisa do São Paulo. Essa daqui é do Rogério Senna, é histórica, né? De que ano que é? 99, 2000? Ixi, eu não lembro, mano. Olha, eu acho que é de 2001, Rogério Senna com um caminhão. E me fala uma coisa, para esse jogo contra o Galo, o que você está esperando do São Paulo? Poucos desfalques, como que vai ser esse jogo aqui no Morumbiço? Dá 2 a 0 hoje. Galeri e Luciano. E em relação à parte do esquerdo, o pessoal está promovendo bastante homenagens, é um clima diferente hoje? É, é triste, mas espero que eu tinha que fazer uma boa partida. Tá joia, obrigado, gente. E aqui é a camisa do Zete, outra aqui, muito histórica, do Tricolor. Essa é de 93 ou 94? 93 ou 94, não vou lembrar. O Zete é um dos grandes goleiros da história do São Paulo, é um dos seus grandes ídolos? Total, sempre, né? É para dar sorte, né? Eu e ele aqui, pai e filha aqui, é para dar sorte. E me fala uma coisa, o São Paulo demorou muito para ganhar uma Copa do Brasil, mas finalmente conseguiu, agora brigando por outra. Demorou porque a gente jogava Libertadores, né? Então, não tinha como, né? O esquadrão não jogou a Copa do Brasil. Mas valeu, valeu a pena. Quando chegou, chegou a melhor. Chegou também numa época boa para o São Paulo, né? Já faz um tempinho sem ganhar um título importante. A torcida pode comemorar bastante, né? A alma para deixar a torcida feliz, bem feliz, como está agora aí, ó. Com a torcida tudo aí, foi maravilhoso. E vamos defender o título. É isso que eu ia perguntar para você, já que é uma primeira agora em busca do bicampeonato. Sim, vamos chegar junto. Esse é o Provável São Paulo, com Lucas Moura, Luciano e Wellington Rato, com Caleri na frente, o grande matador de São Paulo. E o Atlético Mineiro, com Paulinho Huck, Bernardo mais atrás, Arana, Scarpa. Um timaço, o Atlético Mineiro. Esperamos que vai ser um jogo muito difícil, tanto para São Paulo como Atlético Mineiro. Deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva e até o próximo vídeo.